Olha, saiba que cada vez mais as franquias despertam o interesse de quem quer ter um negócio próprio e correr, claro, menos riscos. É isso mesmo. Mas pra abrir unidade no mesmo setor ou diversificar o ramo de atuação, é preciso cautela. Veja as dicas pra quem quer entrar nesse mercado na reportagem de Elaine Cortez. Se você entende um pouquinho de recursos humanos, de finanças, logística, atendimento, enfim, se você é um empresário completo, que domina bem o funcionamento de todas as áreas que fazem um negócio funcionar e tem dinheiro guardado, essa reportagem vai te interessar e muito. Quem sabe você está numa estatística que só cresce no Brasil. O franqueado é muito importante que ele tenha uma veia comercial. Então é ele que vai estar na frente do negócio fazendo um gol. Então se a gente puder até fazer uma analogia com o jogo de futebol, o franqueado é aquele artilheiro, é o camisa 9, que vai estar lá fazendo o gol. Enquanto o franqueador é o meio campo e a defesa, que vai estar ajudando o franqueado no dia a dia do seu negócio. Mas é ele que faz o gol. E para eles o jogo parece muito favorável. Uma pesquisa revelou que neste ano os franqueados multiunidades ou multimarcas já representam 84% desse mercado. E até o final do ano este número pode crescer bastante. O levantamento indica que em 2017, donos de várias unidades da mesma marca de franquias representavam pouco mais de 74% de todos os empresários da rede. Em 2016, eles estavam em menor quantidade, menos de 70%. Os que decidiram investir em mais de uma unidade de marcas diferentes passaram de 38% em 2016 para 54% este ano. Ou seja, eles expandiram em plena crise. O conceito de multifranqueados está ganhando bastante vista aqui no Brasil. Ou seja, tem mais do que uma unidade franqueada. Isso pode ser de uma mesma marca ou então de marcas distintas. O que tem acontecido nesse mercado em crise é que esses multifranqueados acabam enxergando opções mais interessantes para investimento nesse momento de crise. Quem não quer correr nenhum tipo de risco definitivamente não monta um negócio. Mas talvez o segredo dos multifranqueados esteja na análise deste risco. Os estudos apontam que em 10 anos, 80% dos empresários brasileiros quebram. No sistema de franquias, a chance disso acontecer é muito menor, 15%. O hoje em dia foi entender como esse mercado funciona. Existe risco, sim, em montar qualquer tipo de negócio. Mas montar uma franquia é cinco vezes mais seguro do que montar um negócio independente. Existe uma faixa ampla de opções de acordo com cada capacidade de investimento. Eu tenho oportunidades de negócio desde a área de serviços até a área de produtos, com investimentos para os mais diversos bolsos. Eu tenho franquias a partir de 10 mil reais a franquias a partir de 2 milhões, 3 milhões de reais. Além de dominar a gestão empresarial, é preciso ser flexível e disciplinado para seguir rotinas e padrões com forte habilidade no trabalho em equipe. Um espírito empreendedor faz parte, desde que não comprometa o cumprimento das regras. Rodrigo se encaixou neste perfil. Eu aprendi a fazer o Circus Cricutella, tudo direitinho e consegui montar a minha primeira empresinha, assim, que comecei a vender bastante, ter alguns clientes legais. E essa empresa durou 23 anos. Geralmente, um franqueado já passou por alguma experiência anterior. No caso deste publicitário de formação e apaixonado por gastronomia, mais de uma. No meio do caminho dessa empresa, foi onde eu consegui juntar um dinheirinho e comecei a investir em outros segmentos. Barzinho, restaurante. E foi uma coisa que eu me identifiquei muito. Foram um total de 4 bares e 2 restaurantes e uma balada. A decisão de trocar uma marca própria por outra já estabelecida foi segurança, literalmente, em todos os sentidos. Um dos principais motivos foi que, em um dos nossos restaurantes de rua, a gente sofreu o arrastão. A gente resolveu vender esse restaurante de rua e investir num restaurante dentro do shopping. A escolha não demorou muito. Foi onde a gente foi atrás de uma franquia já bem conhecida no mercado. A decisão de Rodrigo foi bem sucedida porque não havia dúvida. Mas a orientação é que essa etapa inicial seja bem cuidadosa e, antes da escolha, você tenha, no mínimo, uma comparação. Uma dica que eu dou, não monte uma franquia que você não tenha o capital necessário para montar essa franquia. Tanto o capital para o investimento inicial, quanto o capital de giro para que você consiga sustentar a sua operação durante os primeiros meses de atuação. Primeira coisa, o candidato a franqueado deve escolher dois ou três segmentos que ele tenha mais empatia. Porque se ele for pesquisar todos os segmentos de negócio, ele, teoricamente, vai demorar muito tempo para tomar uma decisão. Entender o negócio profundamente é fundamental. Entenda quais são os serviços que o franqueador vai prestar para você. Entenda quais são os números da operação, qual que é o investimento, qual que é o retorno, qual que é o faturamento ideal. Entenda como está a saúde dos outros franqueados que já estão na rede. Então, vá conversar com franqueados. Faça pesquisas de mercado para entender se no mercado onde você pretende atuar ainda é um mercado em crescimento, é um mercado que já está saturado, se tem oportunidade para aquele determinado negócio ou não. Há vantagens em ser um franqueado multimarcas ou de mais de uma unidade da mesma marca. Avalie o momento econômico e o seu planejamento a curto, médio e longo prazo. O ideal é você ser um multifranqueado, pelo menos no mesmo segmento de atuação. Então, se a pessoa escolheu o ramo alimentício, como o ramo onde ela quer atuar, é muito interessante que ela tenha duas ou três ou cinco unidades, mas que sejam realmente do ramo de alimentação. Porque aí eles conseguem ter o ganho de escala, o software que se trabalha é o mesmo para as duas operações, as negociações com os shopping centers também são muito parecidas, o perfil dos funcionários com os quais ele trabalha também são parecidos. Mas, por outro lado, em momentos de crise, eu acho que quem vai melhor é quem monta diversas em segmentos diferentes. Porque você realmente está, quando um setor vai mal, o outro pode ir um pouquinho melhor e você compensa. Planejamento e vontade. Fórmula que dificilmente dá errado em qualquer segmento. Não importa se você tem perfil para ser franqueado de mais de uma unidade da mesma marca ou de marcas diferentes, o principal, para ser bem-sucedido nessa dinâmica de mercado, vale para todo tipo de negócio. Paixão. Se eu não tivesse vontade de acordar e estar todo dia nos meus restaurantes, acho que não funcionaria.